Daniel Penin publicou o seu terceiro vídeo da série sobre a Blaze ontem no seu canal o horário que ele publicou às 20 horas é justamente o horário onde eu tô fazendo a minha live lá no site roxo que inclusive vou te convidar e vou deixar o link aqui no comentário fixado para você participar se você quiser é muito bacana a live lá e eu tava lá trocando ideia com o pessoal que comparece toda noite e o pessoal falando, ah você vai assistir o vídeo do Daniel Penin, vai assistir o vídeo do Daniel Penin eu falei, cara, eu acho que já deu desse negócio de Blaze, já trouxe tudo que tinha de fatos aqui, etc eu não vou assistir não, continuei fazendo a minha live, logo depois, coisa de meia hora depois o pessoal voltou dizendo, cara eu assisti, porra tá imperdível, tu tem que assistir, você tem que falar sobre isso meu irmão, ele meteu uma pá de cal em cima do Felipe Neto, que não sei o que, não sei o que então, a hora que acabou a minha live, eu fui assistir o vídeo do Daniel Penin e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, vou fazer minhas considerações acerca desse vídeo porque tem algumas coisas que são sim, de fato importantes, tá? antes eu vou pedir para tu dar aquele like no vídeo, né meu irmão? dá um likezinho no vídeo, conferir a sua inscrição aqui e peço que você escreva nos comentários, você assistiu o vídeo do Daniel Penin sobre a Blaze? o terceiro, né? os outros, tu deve ter assistido, o terceiro, já assistiu? escreva aqui nos comentários, já assisti? não assisti? para eu saber se vocês assistiram ou não e por fim, vou te perguntar, compadre já treinou hoje, malandro? já treinou hoje, malandro? dá teus pulos, vai fazer teu treininho, nem que seja 15 minutos porque um corpo que não treina, é um corpo que apodrece bom, vamos lá meu irmão eu assisti então o vídeo, acabou minha live o pessoal que quer saber, minha live acontece entre 19 e 21 horas de 7 às 9 da noite, todo dia lá no site roxo link no comentário fixado hoje inclusive gostaria muito de contar com a sua participação e o vídeo do Daniel Penin foi ao ar às 20 horas quando acabou minha live, então um monte de gente falando lá tem que assistir, tem que assistir eu fui assistir o vídeo do Daniel Penin e sinceramente no que diz respeito a Blaze em si a novos fatos, etc eu achei tudo muito vazio ele traz algumas informações fala lá de uma repórter de Malta, que sofreu um atentado porque investigava ligações entre cassinos online e quadrilhas de gangues de crime, não sei o que, para lavar de dinheiro aí ele fala ali também sobre um dos donos possíveis donos da Blaze que tem uma ligação com o governo de Malta só que é tudo muito na base da suposição aquele negócio tem algumas coisas que podem fazer com que seja verdade? sim existem indícios? sim prova? nenhuma ele apresentou uma série de indícios alguns inclusive, na minha visão na minha opinião, fracos não se sustentam assim se você for fazer um crivo mesmo desapaixonado e outros um pouco mais forte mas prova mesmo esse cara aqui como ele disse na introdução do vídeo que ele apresentaria eu não vi na minha visão não teve de forma que eu acho que os outros dois vídeos dele foram muito mais sólidos em relação às críticas feitas a Blaze agora o que é o que é preocupante de fato e o mais importante do vídeo dele na minha visão é na hora que ele começa a responder às críticas que foram feitas a ele por parte do Felipe Neto e ele mostra como é fácil você manipular provas contra alguém e provas eu boto entre aspas porque se é manipulada não é uma prova contra essa pessoa então segundo ele as coisas que o Felipe Neto mostrou no seu vídeo são falsas são forjadas o nome dele ali como dono de uma empresa foi forjado o nome dele em relação ao site ali foi forjado e isso é grave pra caceta isso é grave isso é muito grave tanto do ponto de vista do caso em si se o Felipe Neto fez isso é crime ele tem que responder como do ponto de vista mais geral e ele mostrou ali como é que faz e realmente é preocupante qualquer pessoa consegue inventar qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa hoje isso é muito perigoso quando a gente tem uma quando a gente vive num momento como hoje que as informações elas são espalhadas sem serem checadas ou seja você recebe ali um negócio via WhatsApp eu leio um negócio no Twitter você já sai repostando já sai compartilhando e você não sabe se é verídico você não checa pra ver se é verídico a maioria das pessoas não checa eu checo pelo menos porque eu tenho uma preocupação grande pois eu sei o quanto pode ser deletério pra vida de uma pessoa você espalhar algo que de repente não é verdadeiro embora pareça verdadeiro então num momento como hoje que as pessoas saem espalhando as coisas retuitando você viu a ontem mesmo a Samia Bonfim deputada ela repostou um negócio de um perfil fake do Elon Musk é doideira é doideira a galera não confere a fonte das coisas e sendo do jeito que o Daniel Penin mostrou ontem que é fácil você burlar você forjar linkar o nome de uma pessoa uma empresa linkar o nome de uma pessoa um site eu não sabia realmente essas coisas eu não manjo muito e é assustador é assustador mesmo e a gente sabe que hoje a forma mais fácil de você ferrar uma pessoa é você matando a sua reputação assassinando a sua reputação na internet a gente tem alguns exemplos de pessoas que eram muito relevantes na internet que sumiram sumiram na internet porque tiveram suas reputações assassinadas devida ou indevidamente então em era de cancelamento a gente a gente se bater de frente com uma informação dessa do Daniel Penin é de fato preocupante agora eu gostaria de ver uma uma ação de fato do Daniel Penin contra o Felipe Neto porque se o Felipe Neto fez isso é crime eu não duvido que ele tenha feito eu acho que ele é mau caráter o suficiente para fazer isso a gente sabe que ele ele é ele é a ponta de lança de uma de um grupo que promove cancelamento e assassina reputações etc eu já fui eu já fui desculpa eu tô com a garganta fodida eu já fui inclusive alvo de diversas campanhas de cancelamento sorte que eu sou incancelável né meu irmão mas é cara eu fiquei preocupado ontem fiquei preocupado se você não viu tá na parte final do vídeo do Daniel Penin eu acho que é a parte que mais vale a pena assistir e é assustador é assustador e fica aqui o recado para vocês para sempre que vocês virem alguma coisa na internet vai checar a fonte entendeu pega ali joga no Google rapidinho dá uma pesquisada não compartilhe nada sem checar a fonte não porque vivemos em momentos perigosíssimos tá era isso que eu tinha para dizer espero vocês hoje às 19 horas lá no site roxo o link tá aqui me segue lá para dar uma moral para participar das nossas lives que são muito legais tá bom grande abraço a todos e ouço que são muito legais que são muito legais